Eu quero agradecer que a luz acabou de voltar Gente, a luz tinha acabado na hora que a gente foi gravar No momento que a gente foi gravar, marcou 8 horas A gente ia gravar e a luz acabou Eu estava no breu, a gente colocou uns LEDs Assim, depois de todo o esforço de ter escalado Montanhas de armazes pra colocar os LEDs A luz voltou, que bom que voltou, porque aí tudo fica claro Mas se acabar também a gente tem nossas luzes aqui Então vamos ao nosso vídeo E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar uma história que me fez passar Muita raiva esses dias Acho que nunca passei tanta raiva, não, já passei mais raiva Mas eu passei muita raiva dessa vez O dia em que eu resolvi ser um bom filho E dar um presente de Natal pra minha mãe Mas o presente não chegou Então mãe, você que está assistindo esse vídeo Você vai saber nesse momento que você vai ficar sem presente Porque assim, não deu muito certo E bom, eu tentei, só que o universo conspirou contra, entendeu? Eu nunca dou presente nem pra você nem pro meu pai Durante todos os anos da minha vida E o ano que eu resolvi, o universo falou assim Você nunca deu, nunca dará E aí, pá E tirou seu presente do caminho pra chegar até o caminho da nossa casa Então você vai ficar sem presente esse ano Você só descobriu agora Enfim, vamos lá O tema do vídeo de hoje é telemarketing, gente O setor de toda empresa que faz qualquer um passar raiva Eu passo muita raiva com telemarketing Mas eu nunca passei na minha vida tanta raiva Telemarketing é aquele tipo de coisa que é pior Do que você ficar de frente pro meu conto esperando a comida É porque eu odeio ficar esperando a comida Ficar pro meu conto, sair andando pela casa Telemarketing é muito pior Porque você tem que ficar lá presente O tempo inteiro da conversa E eu odeio Porque a pessoa que te atende Ela te atende num bom humor, que incrível E eu acho legal Porque parece que eles têm uma lista de respostas Nada a ver E parece que eles têm um super botão vermelho em cima da mesa Cansei de você Ah, cansei de começar com o fulano Eles apertam o botão E você Beijo e abraço Perdeu a ligação Mas vamos à nossa história A nossa história começa no Natal Quando o Lucas Angel resolveu não presente com os pais O que aconteceu? Na verdade é assim Como eu já contei Eu nunca dou presente com os meus pais Já faz Faz minha vida inteira Então agora que eu tive 18 anos Eu resolvi dar um presente com os meus pais E aí eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe Deixei o espírito do Natalinho entrar dentro de mim Daquele que te faz tornar um javali com a minha mesa inteira E cheguei pra minha mãe e falei Mamãe, querida Eu cheguei pro meu pai na verdade Falei Pai, tô pensando em dar um presente pra você O que você quer de presente? Ele falou qualquer coisa Aí eu dei um rio rio Aí eu dei uma camisa Cheguei pra minha mãe Mulher pra variar Ela quis representar as mulheres Que sempre pedem coisas Nada a ver E ela quis um lustre Um lustre? Ok Aí ela quis um lustre E aí eu fui lá no site Olhar o lustre pra ela Eu queria um lustre pra sala Mulher geralmente tem essas coisas Igual de coisa pra casa, né? Ah, eu quero uma geladeira Mas você quer uma geladeira de Natal Pra pôr aonde? Ah, pra pôr na cozinha Mas a cozinha é de todo mundo Mas a cozinha é o cômodo que eu mais gosto Então tudo bem Vou dar o lustre na sala Depois você vai ficar sem nada Você não vai poder usar o lustre Pelos lugares Igual meu pai vai usar a camisa Fui dar o lustre Fui procurar o lustre Entrei no site Fui olhar o lustre lá Aliás, o lustre dá pra comprar sete mães Eu pedi presentes mais baratos Mais paciência E fui comprar o lustre Comprei o lustre Isso deve fazer Exatamente Uns 20 dias Que eu comprei o lustre Fui entrei no site Comprei o lustre e tudo mais E pediu Acho que Tinha pedido 5 dias Aí eu falei 5 dias Esse negócio sempre é mentira Vai chegar nos 9 E aí estamos esperando Aí passou 5 Aí eu falei Tudo bem A gente espera até uns 9 Aí chegou 8 Aí eu falei É amanhã Aí aquela coisa que durante o dia Você já fica tipo assim, né? Que horas vai chegar Que horas vai chegar E não Chegou Ok Aí vamos pensar assim Ah, o décimo dia Vamos tentar Não chegou Deu 13 dias Eu falei Deu alguma coisa errada Não era assim Virou 13 Aí eu resolvi fazer o que? Ligar no telefone da loja Pra poder saber O que estava acontecendo Com a minha entrega Porque eu não conseguia Olhar o produto no site Geralmente tem uns sites Que tipo disponibilizam Pra você olhar lá Eu não conseguia olhar Aí eu falei Então eu vou ter que ligar Foi aí que começou O fim do mundo Pra mim Que telemarketing é o fim do mundo Então eu fui ligar Pra empresa E aí que começa a minha jornada Então eu peguei meu telefone Liguei Eu acho legal Porque o primeiro passo É aquela mulherzinha do Google Tradutor Que você não te pergunta As opções que você quer E a opção que você quer Nunca é a primeira opção E nem a segunda Tem 70 opções A sua é a 71 Então se você quer reclamar Do produto É 71 Aí você escuta todas Chega na última Você clica 71 Aí é ok 71 atende Eu acho legal Que não atende uma pessoa ainda Eles botam o próprio Google Tradutor Pra conversar com você um pouco ainda E aí vai Ela vira pra você e fala O que você quer Problemas com a entrega Eu não sei o que ela entende Entendeu Mas ela vira pra você e fala assim Você quer ouvir melody? Ela não entende o que tá falando Então eu não sei o que bota ela Eu acho que é mais pra enrolar você Aí enfim Ela mesma desiste Ela percebe que ela é um robô Que não consegue escutar os humanos E fala Beijos e abraços Você vai ser transferido Não Finalmente agora eu vou conversar com um ser humano Um atendente e tudo mais Não Você vai passar por um set incrível Do DJ Morte Lenta Que vai ficar tocando a música do Caminhão de Gás Que pra mim é incrível gente Fica tocando aquela música assim ó E você não pode tirar do ouvido Porque senão se a mulher te atende Você não tá escutando Então você fica escutando o DJ tocar E parece que tem três atendentes No setor inteiro de telemarketing Porque sinceramente Demora muito Gente Esse tempo que eu tava Já devia ter passado de verdade Umas meia hora E ficava lá assim ó Eu boto até no alto falante Deixo de lado Pra ficar escutando Só que rita do mesmo jeito Não importa E aí Finalmente A atendente aparece Que na verdade era O atendente Eu sempre falo atendente Porque a gente fica esperando ser uma mulher Mas no caso era um homem Nem lembro o nome dele Enfim Vamos chamar ele de Eberton Eberton apareceu Com um bom humor incrível Acho legal como é que eles chegam felizes Mas a melhor parte Eu acho é a questão da educação Que é assim Eles tão cagando pra você Mas eles botam o senhor No fim da frase Pra parecer que eles tão ligando Até mais ou menos uma coisa assim Que que você quer Senhor Aí você já pensa Educação E pra ele ele também foi super educado Que que eu quero Não sei o que que eu quero Eu cliquei numa opção na primeira vez Falei com a mulher do Google Tradutor Melody Fiquei escutando o set do DJ lá E eu não sei o que que eu quero Eu nem sei Não sei Eu cheguei aqui Eu não sei mais o sentido da vida Eu acho que eu me perdi Entendeu? Foi tanta coisa que eu me perdi Eu não sei mais o que que eu tô querendo Mas aí Eu resolvi contar pra ele Que que eu quero Eu tenho que contar pra ele Já que eu cheguei até a fase dele Eu vou contar Virei pra ele e falei Olha o que tá acontecendo E não sei o que E que eu finalmente Queria dar um presente Queria ser um filho noel Eu não consegui ser um filho noel E eu contei, contei E tá olhando o site Essa parte é melhor Ele falou pra mim E falou assim Entendi senhor Mas esse Esse não é o setor de reclamações Sobre entrega Eu vou te transferir Que? Gente O que? Eles não estão entendendo Que eu passei por várias coisas Eu cliquei na opção certa Entendeu? Mas eles fazem questão De te transferir Eles não querem ficar escutando você Eu acho que eles fazem tipo assim Ih, tô afim de escutar não Cleito Cleito atende linha 3 Cleito linha 3 Menino falando que não conseguiu comprar o Lúcio Tá falando demais Não passa pro Rob Ok Senhor, é Já estou te transferindo agora Pro setor Ele inventa o setor Pro setor de reclamações de Lúcio Que se demoram 13 dias pra chegar Aí ele te transfere Você acha que transfere direto? Não Bota mais música Gente, eles botam mais música Pra tocar no ouvido Não tem condição Não tem condição DJ morte lenta DJ DJ Não tem condição Não vai só tocar a música do gajo de novo Do caminhão de sorvete Aqueles caminhões de sorvete Estados Unidos E tá Vai cantando a música Toca mais música Tchau Tchau E aí me aparece Uma atendente Eu acho legal que ela te atende O setor é de reclamação Segundo o Everton Aí vamos supor que essa é a Suzana Suzana te atende Fala assim Olá senhor, qual o problema? Problema? É vocês Tem condição Você quase desabafa com a pessoa no telefone Tem opção de tudo Na hora que você tá lá no menu Tem opção até pedir pizza Mas a opção não te leva pra nada Acho que se apertar a opção Pedir pizza E reclamar Você vai mais longe Do que você clicar em reclamação Você entendeu o que eu falei? E aí eu fui Eu comecei a contar tudo de novo É que E aí? Gente, sabe o que aconteceu? A ligação caiu Gente, a ligação caiu Gente, a ligação caiu A ligação caiu Entendeu? Acho que eu já falei isso tantas vezes Mas é porque eu fiquei muito indignado E eu tô assim E aí? Porque eu precisava muito Que chegasse antes e Eu tive vontade de quebrar o telefone Em várias partes Arremessar ele Mas é que agora é cedo A ligação caiu Gente, eu liguei de novo Eu fui E fiz todas as etapas de novo Eu não tava nem aí Eu comecei a jogar videogame Pra você ter uma ideia Eu ficava tocando a musiquinha Eu tava no videogame E aí eu fui rolando 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 Chegou Passou o DJ Passou o DJ de novo Tocou lá Roubou O tradutor Não sei de novo E aí chegou 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 Fui contar o caso Do primeiro atendente Que na verdade Nessa hora foi Atendente mulher Eles têm que trocar de lugar Porque eu tenho certeza Gente, que no setor de telemarketing Tem três pessoas Que eles invertem E trocam os nomes Eu juro Um dia eu vou trabalhar no telemarketing Eu vou provar Que eles trocam os nomes Eu vou te provar Que a Jéssica Ela é o Rodosvaldo E ela é o Kleber E ela é a Suzana Ela é a mesma pessoa E ela faz voz diferente Só pra quando Se a ligação cai Você liga de novo Você nunca consegue Falar com a mesma pessoa Já percebeu? Suzana? Não, tem Suzana aqui não Ah, Suzana falou comigo Há cinco minutos atrás Foi demitida Que absurdo E aí, enfim Liguei de novo Na hora que o cara me atendeu Já virei pra ele Já falei assim Eu quero cancelar minha culpa E eu acho legal Que na hora que você fala A palavra cancelar Pra eles é quase um tiro Entendeu? É como se você tivesse Segurado a flecha na quete Desapontada assim Soltada Igual no último episódio Porque no final do filme Entendeu? Então foi basicamente isso Foi igualzinho no final do filme Eu falei cancelar E aí parece que as coisas mudam Porque o cara já te atende assim Não, senhor Calma Aqui no meu sistema Aqui no seu sistema consta o quê? Que se constou esse tempo todo Você não pedia meus dados Aí não constava antes não Agora consta Agora abriu uma aba assim ó Cancelamento Help me A gente pede desculpas e tal Pela demora na entrega E que em breve Seu produto vai estar chegando E a gente quer Oferecer um brinde Não, brinde não Gente, eu gosto muito de brinde Falou coisa grátis Acabou Me ganhou Coisa grátis Brinde Eu falei gente Brinde deve ser sei lá Um lustre diferente Um negócio que eu vou poder acrescentar Um presente Dar dois presente pra minha mãe Eu já ganhei dois natais Aí eu falei Calma aí né Brinde assim Brinde brinde Coisa grátis Qual que é o brinde? Cássio Esse ano a gente tá com um calendário Que? 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 Calendário Ô gente Você vai dar brinde Você acha que o calendário vai me ganhar de volta? Eu tô de férias Que o tempo vai ficar de férias Você acha que eu vou querer um calendário Pra contar quantos dias faltam Pra acabar minhas férias? Calendário vai mudar o que na minha vida? Não vai mudar nada Nada Janeiro eu vou usar o calendário pra quê? Pra ver quantos dias faltam pras férias Eu não quero saber quantos E aí eu falei Olha você não tá entendendo Eu quero cancelar Porque eu tô indignada E pipi É aquele som Do crédito acabando Gente Sabe o que aconteceu? Eu acho que eu só gritei o hello da Adela Eu fiz tipo E acabou galera Eu só gritei E acabou Entendeu? O pipi não deixou eu falar mais nada Meus créditos acabaram Eu achei que eu tava ligando num 0800 Entendeu? Não tinha 0800 no início Mas eu achei que era Pelo menos grátis a ligação E depois eu descobri que eu tava ligando pra Recife E acabou Porque os créditos acabam A história acabou O cara do outro lado da linha Ele deve ter festejado Ele deve ter falado Galera bota agora Todo mundo muito feliz Porque eu liguei tantas vezes E a gente vai tá todos comentando Pô se nota menino que não desiste aqui hein Tá na sua ligação hein Passa ele pra aqui pra mim Passa o oi aqui Eu vou te passar pro E gente Acabou Porque aí Eu resolvi mandar um e-mail E acabou Que eu encontrei Um chip da Oi Que eu tô fazendo campanha da Oi Tipo Eu tô fazendo os Vinds no Facebook Que eu podia ter usado ele E na verdade Depois eu puse ele nesse telefone Porque como tinha acabado os créditos Eu ia ter que ir na banca E a banca já tava tipo fechada E eu acabei pondo esse chip no meu telefone Que eu tinha encontrado Já que eu tava gravando com ele Durante todos esses dias E me salvou Porque pelo menos tem 75 minutos Pra qualquer operadora Que é o que eu tava precisando Já que meus créditos tinham acabado inteiro Ligando pra Recife Eu fiquei muito indignado Resumindo Deixa eu terminar de contar a história Eu fui E mandei o e-mail pra empresa Eles me responderam Não sei o que aconteceu Eles falaram A gente tá comprando as entregas Esses dias e tal Olha o problema é seu Não é meu problema Então eu não quero mais Ressonando o cartão Enfim Minha mãe ficou sem presente Tô te contando agora Até então você achou que ia chegar né Não Não vai chegar E aí Acabou a história sim Meu pai ganhou uma camisa E minha mãe ficou sem presente Às vezes eu dou qualquer coisa pra ela Uma bala Bala não Quem derrubo Quem derrubo é caro E pra quem também quer saber do chip Que eu comecei a usar da Oina das Towsas nesses dias É esse aqui Que na verdade é igual a qualquer outro Ah e ele também é 4G tá Já vem duplo corte Que legal Dá pra você colocar tanto no celular Com um chip pequenininho quanto grande E ele tem 400 MB de internet por semana Você paga só 10 reais 75 minutos pra qualquer operadora Então é excelente E no mês você tem 1.6 GB de internet Que gente Eu que mexo com a internet Isso é coisa pra caramba Dá pra você ver esse vídeo 15 vezes se precisar E muitos, 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 muitos E muitos minutos de telefone E o melhor é que como é preparo Não precisa assinar nada Você encontra qualquer banca de revista Só simplesmente pega e aciona Com 10 reais semanalmente Que dá 40 no mês E muita internet Porque pelo amor de Deus Eu não sei como é que tem gente Que consegue ver sem internet no telefone Não tem mais como gente Então fica essa dica pra vocês Esse é o melhor plano das operadoras Nesse valor no Brasil Ó tô gostando de falar dessa voz E pra quem quiser saber mais É só entrar no site aqui embaixo www.oilivre.com.br E é isso aí gente Minha mãe vai ficar sem presente Eu vou comprar o meu Que não é um lustre Não sei quem pede lustre de Natal E é isso aí Beijão galera Valeu Oi senhor Sim senhor Exatamente Você é um setor de reclamações senhor Dizem reclamar sobre o que senhor? Sobre senhor Um senhor Sim Entendi Então o que aconteceu É que um lustre Ele chegou Mas agora ele tá subindo por 13 dias Certo? Sim senhor Não é isso? Tudo bem Então é o seguinte Eu não tô conseguindo compreender Eu vou te passar pro setor de línguas americanas Que aí você pode conversar com eles Eles falam a sua língua Tudo bem? Pode ser? Então eu vou transferir senhor Pode deixar Fica o santo DJ Morte Lenta Tá? Abraço Tchau 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 Tchau